O Gustavo Souza é o Timmy Ela de gostosa do meu lado E de saque feliz Normal Mamãe passou açúcar em mim Normal Mamãe passou açúcar em mim Agora gosto de andar do baile Agora vou cantar Normal Mamãe passou açúcar em mim Normal Mamãe passou açúcar em mim Normal Eu tô perdendo A gelatina Caraca 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 Deu pôr de bola Deu pôr de bola Acabou Normal Parar do outro Visual Chame ela de gostosa E ela respondeu a sim Normal Mamãe passou açúcar em mim Normal Mamãe passou açúcar em mim Olha aí Agora vai pegar o brincoce. Essa vai com o pênis. Normal, mamãe passou açúcar em mim Sou a gostosa do baile, agora vou cantar assim Normal, mamãe passou açúcar em mim Normal, mamãe passou açúcar em mim Sou a gostosa do baile, agora vou cantar assim